Fala galerinha BR, beleza? Então, como muitos pediram, estou trazendo a vocês hoje como gravar a sua tela do celular para que possam gravar vídeos no YouTube e futuramente, se quiserem, também gameplays do Pokémon GO. Vamos lá. Está vendo esses dois aplicativos aqui no canto direito embaixo, galera? Você vai precisar baixar ambos. Primeiro, baixe o xau.tv. Você vai entrar com a sua conta do Gmail ou do Facebook para sincronizar. Após baixado e instalado o xau.tv, você vai ter que baixar o AirXau. Baixando o AirXau, todos os dois links vão estar na descrição. É só clicar, é só baixar. Quando baixar, vou ensinar. Se você tiver iOS 9 ou superior, vocês vão precisar entrar, após baixado o AirXau, em Ajustes, Geral e aqui embaixo, vai ter Gerenciamento de Dispositivos. Vai clicar nele e aqui você vai clicar em Confiar porque iOS 9 ou melhor, precisa dessa confiança dos aplicativos que não são liberados na App Store. Então, vamos lá. Quando você botar para gravar, galera, você vai precisar ligar isso aqui no AirPlay e botar para sincronizar com o seu iPhone ou iPad, o que for. No Android, é tudo mais fácil. É só baixar o aplicativo e seguir as instruções. Beleza, galera? Então, xau.tv, faz o login, baixe o AirXau. Se for iOS 9 ou melhor, você vai ter que manualmente liberar e autorizar o programa. Se não, é só instalar e só rodar. Espero que tenham gostado. Fica aí, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, sigam o canal e fui! Tchau, tchau, tchau!